Meus irmãos, meias e mães, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Já estamos no vigésimo dia da quaresma de São Miguel Acanjo. Meus irmãos, meias e mães, vamos rezar essa quaresma do Acanjo com muito fervor e com muita amor. O que você tem para dar? Quais são os seus pedidos de oração que vocês têm para rezar? Seja louvado Jesus Cristo, a memória de Santíssima, para sempre seja louvado. Antes de começar a nossa quaresma de São Miguel hoje, o vigésimo dia da quaresma de São Miguel, antes de começar o vigésimo, a gente vai rezar o Santo Anjo do Senhor. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, se me rege, me guarde, me governe, me limine. Amém. Antes, inscreva-se no nosso canal e compartilhe, deixe seu joinha e ative o sininho de notificação. Iniciemos, traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, lembra-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Enno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei num combate. Seja nosso refúgio contra as maldades, acilado do demônio. Olhento-lhe, Deus, instantaneamente pedimos. E vou, ex-príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitado no inferno satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rebriu comigo três vezes. Sacratismo no coração de Jesus, tem de perdade de nós. Ladainha de São Miguel, acanjo. Senhor, tem de perdade de nós. Jesus Cristo, tem de perdade de nós. Senhor, tem de perdade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que é só de Deus, tem de perdade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, que é só de Deus, tem de perdade de nós. Deus Espírito Santo, tem de perdade de nós. Santíssima Trindade, que é só um único Deus. roga, tem de perdade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel, acanjo. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel. São Miguel, adorador do verbo divino. Rogai por nós. São Miguel. Coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo rizalista. Israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, polo arte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel, força daquele que combatem pelo exandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas. Confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as diversidades. Rogai por nós. São Miguel, araldo da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no bugatório. E vus a quem o Senhor cumpriu de receber as almas depois da morte. E vus a quem o Senhor cumpriu de receber as almas. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer. Rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade. Rogai por nós. São Miguel, anjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus. Rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus que é a igreja. Rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século. Rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo. Ouvindo, Senhor. Cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo. Tende-se a verdade de nós. Cristo, ouvimos. Cristo, atendemos. Rogai por nós, ó glorioso. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos, Senhor Jesus Cristo. Santificado e espero uma benção sempre nova. E concedem-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riqueza no céu, a troca dos bens do tempo pela eternidade. Vos que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel Alcângel. Glorosíssimo príncipe das hierarquias angélicas. Valente araldo do Deus Altíssimo. Zeloso campeão da glória do Senhor. Terror dos anjos rebeldes. Amor e delícia dos anjos fiéis. Meu deletíssimo acanjo São Miguel. Desejando pertencer ao número dos vossos devotos e serviços. Hoje me ofereço a vós, dou-me e consagro-me. A vós coloco a minha pessoa, a minha família, a sua família nesse dia, nessa oração, nessa consagração de São Miguel. E os meus bens, meus bens sobre a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a ofertar que vos faço, sendo eu um miserável pecador. Mas não duvido que vos quereis aumentar o favor do meu coração. E protegei aquele que a vós recorre. Recordai aquele que de hoje se coloca sobre a vossa patrocínio. E de hoje em diante, protegei-me, assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena. Alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração. O meu Deus, o meu Deus, o meu doce Salvador Jesus e minha mãe e minha doze mãe Maria. Imperdai-me, imperdai-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos. E quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, príncipe gloriosíssimo. Assisti-me na luta final e que o vosso cláudio potente afasta para longe, para o abismo da morte e do inferno. O anjo apostada e soberbo que derrotaste em combate nos céus. Amém. São Miguel Acanjo, defendei no combate para que não perecemos no supremo juízo. Amém. Estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rece por mim, meus irmãos e minhas mães. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar. E deixar seu joinha e ativar o sininho. Tchau, pessoal. E abençoe a todos. Fiquem com Deus. E abençoe a todos.